Oi Mois! Gente, o vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês alguns erros, né, e dar algumas dicas na hora que a gente está fazendo hidratação. Erros comuns que a gente comete, porque às vezes a gente não sabe, né, eu mesma já comentei vários que eu vou citar aqui hoje. E eu espero que ajude vocês, né, a não fazer mais esses erros. E é isso, gente. Então, bora começar. A primeira dica que eu dou pra vocês, eu fazia isso, gente, mas o correto antes de se fazer uma hidratação é lavar o nosso cabelo pelo menos duas vezes, sabe? Porque assim, gente, pelo menos a gente que é cacheada, a gente usa muito produto no nosso cabelo, né? E eu sei que tem meninas, eu mesma fazia isso, lavava o cabelo só uma vez com shampoo, pegava lá uma quantidade boa, ensaboava lá o cabelo e tal. Mas vocês podem perceber que na segunda lavagem, façam isso, na segunda lavagem o seu cabelo vai ficar muito mais limpinho, vai fazer bem mais espuma. E assim, gente, lógico que quem faz as técnicas no Milopu não vai fazer isso. Mas assim, eu não faço essas técnicas. Então, eu gosto de shampoo que tem bastante sulfato pra limpar mesmo o meu fio, sabe? Pra eu sentir ele bem limpinho, meio que dá até aquela agonia, assim, sabe? De tão limpinho que tá, você sente que o seu cabelo está limpo. Porque o seu cabelo estando bem limpinho, gente, vai ser mais fácil para a nutrição ou hidratação, reconstrução que a gente for fazendo no nosso cabelo, penetrar melhor e assim causar um efeito de restauração, de nutrição melhor nos nossos fios. Então, lave pelo menos duas vezes, tá bom? O seu cabelo. Se você sentir necessidade de lavar mais uma vez, não tem problema. O segundo erro, gente, eu cometia muito isso, muito mesmo, hoje em dia eu não faço mais, que é você acabar de sair no banho, sabe assim? Ou estar no banho mesmo e passar o creme de tratamento, né, no nosso cabelo. O correto é você estar com o cabelo úmido a seco, gente. Por quê? Porque o nosso cabelo é muito molhado, não vai penetrar o produto nos nossos fios. Ou seja, você vai estar jogando dinheiro fora, né, amiga? Aí você vai testar a máscara e você fala, ai, essa máscara não presta, né, tipo, eu joguei meu dinheiro fora. Mas não, talvez você esteja fazendo esse processo de hidratação errado, por isso que você não está tendo uma boa, né, um bom resultado. Porque com o cabelo de úmido a seco, gente, o nosso cabelo, ele tende a receber tudo que tá no creme de 90% a 100%. E com o cabelo encharcado, pingando lá, né, tipo, super molhado, ele vai receber de 20%, né, a 30%, ou seja, é muito pouco. Então, se você viu uma resenha de algum creme e testou e não deu certo, talvez você possa estar fazendo algo errado. Então, se você for fazer hidratação no seu cabelo, faça sempre com ele úmido a seco. Uma dica também que eu quero dar pra vocês é ter pelo menos 3 tipos de máscaras diferentes, gente. Mas assim, não máscara, ai, eu tenho 3 máscaras de hidratação. Não, é tenha uma máscara de reconstrução, uma máscara de nutrição e uma máscara de hidratação. Não precisa ser máscara cara, tá, gente? Tem muitas máscaras baratinhas com essas 3 propriedades que eu disse pra vocês que são muito boas. Outra dica que eu quero dar pra vocês, gente, é assim, veja o que o seu cabelo está precisando no momento. Se é nutrição, se é reconstrução ou se é hidratação. Teve uma vez que o meu cabelo estava precisando de hidratação, mas eu fiz nutrição e o meu cabelo ficou super, mas super pesado porque ele não estava precisando de óleos no meu cabelo, né, meu cabelo já estava nutrido, já estava, tipo, maravilhoso e eu fui e taquei mais nutrição nele. Ou seja, antes de fazer qualquer tipo de coisa no seu cabelo, seja, né, nutrição, reconstrução, veja o que ele está precisando, veja qual a necessidade dele no momento. Se não, pode dar efeito contrário, como no meu caso, que eu falei pra vocês, e você achar que a máscara não presta. E eu fazia muito isso, gente, às vezes eu xingava, falava, ai que bosta, né, comprei essa máscara e joguei dinheiro fora. Mas não, gente, eu estava fazendo errado. Outro erro comum que a gente comete sempre é, assim, gente, não respeitar o tempo que está no rótulo da embalagem, né, do creme, do produto que a gente for usar. Tem máscaras que o uso dela é de 3 minutos, tem algumas que são de 5, tem algumas que são de 15, enfim, respeite esse tempo. Antigamente eu pensava, ai, vou deixar uma hora a máscara no meu cabelo pra ter um efeito melhor, gente, isso não vai causar diferença, tá? Se a máscara tá falando 3 minutos, é 3 minutos. Se tá falando 15, é 15 minutos. Ela já foi feita pra ser usada assim, então respeite esse tempo, tá bom? Outra coisa que eu quero falar pra vocês é assim, gente, tem máscara de hidratação que tá escrito lá, que já vem com um efeito condicionante, ou seja, se você passar esse tipo de máscara no seu cabelo, você não precisa usar, depois que enxaguar, um condicionador. Você vai usar o shampoo, né, pra lavar, depois você vai usar a máscara e enxaguar, não precisa. Agora, se ela não for condicionante, você pode sim usar um condicionador de sua preferência pra estar finalizando o processo. Gente, outra coisa que eu quero falar com vocês é duas meninas comentaram aqui nenhum vídeo de hidratação que eu fiz, eu não lembro qual, mas eu fiquei, gente, que absurdo, né? A menina falou assim que ela lavou o cabelo, fez a hidratação e depois ela lavou de novo o cabelo. Gente, não precisa lavar o cabelo, isso é um erro, tipo, super grave, né? Porque assim, você vai tirar a hidratação que você fez no seu cabelo. Porque o shampoo, ele tem aquela, é um detergente, né, o sulfato e tudo mais, que ele limpa o cabelo. Então, se você já hidratou o seu cabelo, você só precisa enxaguar ele, não precisa passar shampoo de novo, tá? E o último erro que eu quero falar pra vocês, gente, eu já cometi muitas, muitas vezes. Inclusive, até aqui no canal, quando eu fiz vídeos de hidratações, gente, sabe o que que é? Desembarassar o cabelo com ele lavado, assim, depois de passar só o shampoo. Eu aprendi que é super errado, por quê? O nosso cabelo, ele tem cutículas, então quando você lava o seu cabelo, ele fica com as cutículas todas abertas. E se você vem com o pente de pentear, né, gente, ou escova, enfim, você vai quebrar ele todinho. Na hora, talvez, nem dê pra você perceber que quebrou, né, mas com o tempo, assim, conforme tá passando os dias, você vai perceber que tá com uns frisinhos, né, uns quebradinhos, que é porque a gente penteou ele depois que lavou com o shampoo. Então, o que eu faço agora é o quê, gente? Eu lavo o meu cabelo e depois eu venho com o creme de hidratação, aplicando em cada mexinha. E o creme, gente, por ele ser molinho, ser emoliente, ele já vai desembaraçando com os dedos, tá? Então, não precisa você desembaraçar com a escova depois do shampoo, tá? Eu fazia muito isso e eu não faço mais. O próprio creme de hidratação já vai desembaraçar os seus fios e é sempre importante de baixo pra cima, tá, gente? Das pontas pra raiz, pra ele não quebrar também e não criar nozinhos que a gente não gosta, né? E esse foi o vídeo, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você já cometeu algum desses erros que eu citei aqui, comenta aqui embaixo. Eu sei que você já cometeu pelo menos um desses que eu falei aqui hoje. Eu, por exemplo, já cometi vários. Mas como eu sou amiga de vocês, né, gente? Eu vim aqui dar essas dicas pra vocês não fazerem mais isso, hein? Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like, é muito importante. Ajuda muito na divulgação do canal. Se você é novo por aqui ou nova por aqui, já se inscreve clicando nesse botãozão aí embaixo, vermelho, inscrever-se. Me siga em todas as minhas redes sociais, meu Instagram, minha página do Facebook, vai estar tudo linkadinho aqui embaixo. Me deixem sugestões para os próximos vídeos que eu vou postar aqui no canal. E é isso, meus amores. A gente se vê em breve. Um super beijo e tchau!